A edição do Bande Cidade de hoje é especial em homenagem a Gal Costa, uma das maiores artistas da música popular brasileira. A cantora morreu aos 77 anos da manhã de hoje em São Paulo. Ela deixa um legado de força, liberdade e extremo talento. A voz cristalina e inconfundível de Gal já está eternizada. Um dos mais importantes nomes da MPB. Maria da Grasta Costa Pena Burgos, a Gal Costa, nasceu em Salvador há 77 anos. Foram 56 anos de uma carreira marcada pela voz, presença, força. Por isso essa moça estranha... Artista da maior importância. De repente ser uma coisa tão grande... Da maior importância... O Teatro Vila Velha, no centro de Salvador, é considerado o berço de grandes artistas, como Gal Costa. Na década de 60, a jovem de 19 anos, que até então trabalhava como balconista em uma loja de discos, esteve nesse palco para fazer um show com outros músicos baianos, que tinham o sonho de renovar a música popular brasileira. E conseguiram. Antes de Gal Costa, era Gracinha, dona de uma voz cristalina. Chegou a ouvir de João Gilberto, ícone da Bossa Nova, que era a maior cantora do Brasil. A profecia não demorou para se cumprir. Nos anos 1970, a rebatizada Gal Costa se juntou ao movimento tropicalista, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia. Integrou os Doces Bárbaros, grupo que impactou a música brasileira. Durante a ditadura militar no Brasil, a artista se tornou representante do tropicalismo no país. Como artista, lutava contra a repressão e a censura. Com o álbum Fatal Gal a Todo Vapor, gravado ao vivo, reforçou a representatividade do movimento, enquanto os parceiros Caetano e Gil estavam exilados. Gal marcou a época com performances vibrantes e ousadas. Em 94, exibiu os seios em um show no Rio de Janeiro. Para ela, era como uma arma, um gesto político. Edificava em nós um pensamento de liberdade forte. Era uma grande líder e eu considero ela a curadora da música popular brasileira. Incansável, Gal lançou 43 álbuns, interpretou grandes nomes e influenciou artistas de várias gerações. Se aliou ao tempo para transformar sua própria música. Então o próprio tempo se transformou e eu me transformei com o tempo. E eu acho que eu tenho um temperamento assim e eu me considero uma cantora que canta o meu próprio tempo, né? Eu acompanho o meu tempo e acho que isso é uma coisa boa. Em seus trabalhos recentes, Gal deu prestígio a novos artistas. Gravou com a cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos em 2021. Uma intérprete versátil, que sempre buscou se desafiar e passou por todos os gêneros assim, de música brasileira e de outros gêneros internacionais também. Mas que marcou a MPB com muitas obras importantíssimas, 40 álbuns. Mas eu nasci ouvindo Gal. Eu me formei como pessoa ouvindo Gal. Eu existo ouvindo Gal. Um dos sonhos de Gal Costa era ser mãe. Não podia engravidar. Adotou Gabriel, seu único filho, que inspirou um dos últimos discos da cantora. A artista deixa um legado gigante para a música brasileira. Sorte a nossa. Meu amor, você me dá sorte na vida.